Oito processos 48.500, 48.30, 2012 e 43. Solicitação da empresa Porto do P100 em geração de energia SA de afastamento parcial de aplicação da resolução normativa 165-2005 ao atraso do início da operação comercial da UTE P1001. Diretor relator, doutor André Pettone, informa o que há pedido de sustentação rural. A UTE P1001 foi vencedora do quinto leilão de energia nova, o A-5-2007, tendo negociado dos 615 MW médios em CCAR na modalidade por disponibilidade, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2012, com índice de custo-benefício, o ICB do leilão de R$ 125,95 por MWh e a receita fixa anual de R$ 417.424.380,63, correspondendo a parcelas mensais de R$ 34.785.000,00 aproximadamente. A outorga da central geradora ocorreu por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia de número 226, de julho de 2008, prevendo o início da operação comercial do empreendimento para 1º de janeiro de 2012. Posteriormente, a resolução autorizativa 3.317, de 2012, alterou as datas de início da operação comercial das unidades geradoras para 29 de fevereiro e 31 de maio, respectivamente. São duas unidades geradoras. Por sua vez, ainda em 2012, o despacho 219 deslocou o início de suprimento dos CCARs da central geradora de 1º de janeiro para 1º de março, para ficar aderente à decisão anterior, e da unidade geradora 2 para 1º de junho. Já o despacho 205 liberou a unidade geradora 1 da UTE para início de operação em teste em 24 de janeiro de 2012. Em 27 de março de 2012, a ANEL editou a resolução autorizativa 3.404, e o despacho 1.006, estabelecendo 27 de julho de 2012 como a nova data de início de operação comercial de ambas as unidades geradoras. Então, agora as duas vão entrar no mesmo dia, que é 23 de julho de 2012. Essa é a última decisão. E também concatenou a data de início de entrada em operação comercial das unidades geradoras com o início de suprimento dos CCARs da UTE P101. Então, o prazo final é 23 de julho de 2012. Por meio da carta 64, a Porto do P100 solicitou que seja afastado, a partir de 23 de julho de 2012, até a data de início de operação comercial da UTE P101, o artigo 3º da resolução normativa 165. Em 26 de julho de 2012, por meio da carta 72, a Porto do P100 apresentou cópia dos contratos de energia que havia adquirido com a finalidade de recomprar o laço da UTE P101 no período de julho a dezembro de 2012, em decorrência do atraso no início de operação comercial. Em 20 de setembro de 2012, a SEM emitiu a nota técnica nº 90, na qual analisou o pleito da requerente. Em 30 de novembro de 2012, a SFG emitiu o despacho 3811, liberando a unidade geradora UG1 para início de operação comercial a partir de 1º de dezembro de 2012. É o relatório. Vou chamar a doutora Jerusa Magalhães, representante do Porto P100, geração de energia S.A. Bom dia, senhores diretores, bom dia, senhor secretário, senhor procurador, bom dia aos presentes. Bom, o processo, como colocado no relatório do diretor-relator, doutor André Pepitoni, trata da usina termoelétrica de Porto do P100, opa, peraí, peraí, eu avancei um pouquinho. Bom, trata-se de um empreendimento termoelétrico que comercializou energia elétrica no leilão de energia nova, menos 5, 2007, comercializando 615 megawatts médios. É um empreendimento de titularidade da Porto do P100, geração energia S.A., que tem como acionistas Grupo MPX e Grupo EDP, com uma capacidade instalada total de 720 megawatts, composto por duas unidades geradoras. E das características principais desse empreendimento, é importante destacar que a conexão original da usina termoelétrica P100 estava prevista na subestação CAUIP, posteriormente ao leilão foi modificada para a subestação P1002, uma subestação prevista para a implantação ainda esse ano de 2002. No entanto, a previsão atual de conclusão dela é somente em maio do próximo ano. Nada obstante, o empreendedor fez um investimento significativo no acesso provisório na subestação CAUIP, cerca de 16 milhões, e justamente por conta desse investimento que foi feito, é que hoje o empreendimento tem condições de escoar a energia elétrica que está sendo produzida na máquina 1 desde 1º de dezembro de 2012. Bom, com relação ao pleito, também como foi relatado, houve uma postergação inicial da data de início de suprimento do contrato regulado e também na data de início de operação comercial e por conta do reconhecimento de excludentes de responsabilidade na época e após esse período o empreendedor efetuou a recomposição de lastro mediante contratação de energia para honrar o seu compromisso regulatório e contratual. Em 12 de julho, foi apresentado aqui um pedido de afastamento do artigo 3º mitigação dos critérios de repasse previstos no artigo 3º da resolução 165. Nós vamos passar por cada um deles. Bom, de acordo com essa resolução, o repasse do valor desse contrato se dará pelo menor valor entre o preço do contrato de compra, de reposição, o custo variável da geração de energia, no caso termoelétrica ou CVU, o PLD acrescido de 10% e o valor do contrato de venda original com aquela escala, com aquela escadinha percentual em função do tempo de atraso. O pedido de afastamento do CVU, do PLD e também dessa escadinha, ele está bem coerente com os precedentes que vêm sendo deliberados aqui na agência e também com as discussões técnicas ocorridas no âmbito da audiência pública 41 de 2010, que trata da revisão dos critérios de repasse da resolução 65. De modo geral, no âmbito dessa audiência pública, há manifestações técnicas das áreas da ANEL, no sentido de que o CVU, de fato, não é um critério adequado para a valoração do repasse, porque ele não refletiria o preço do contrato. Em relação ao PLD, acrescido de 10%, e também aquela escada percentual que estabelece o repasse em função do tempo, do atraso da usina geradora, também, nas decisões, nos julgados precedentes aqui da agência, tem sido afastado por se entender que esse critério acaba refletindo, ele se transforma em uma sanção para o gerador, ele penaliza o gerador. E esse não é o objetivo da resolução 65. Então, nesses casos, uma vez demonstrada a diligência do empreendedor e também demonstrado que não há uma vantagem econômica para ele em função do atraso, não caberia puni-lo por isso. Bom, então o que se pede, a rigor, é que seja autorizado, seja deferido o repasse entre o menor valor da energia do contrato de compra e o valor da energia do contrato de venda original, no caso, um contrato por disponibilidade. Isso também está em linha dos vários julgados que têm sido realizados aqui na agência. A questão que se coloca aqui é que como se trata de um contrato por disponibilidade, em princípio, essa valoração desse contrato seria feita com base no ICB, o que foi determinado por um despacho de 2009. E o que se pleteia é que seja considerado o preço real desse contrato de compra e venda, ou seja, o custo efetivo que a distribuidora teria nessa compra de energia. Só para relembrar, um contrato por disponibilidade, o empreendedor recebe a receita fixa para manter essa usina permanentemente disponível às ordens de despacho do INS. Quando a usina é despachada, o empreendedor, além dessa receita fixa, ele recebe a parcela variável, um custo variável regulatório. Essas duas figuras, elas ilustram, na verdade, as duas situações de despacho, ou seja, no caso em que o CMO, o custo marginal da operação, é inferior ao CVU, não há despacho, o empreendedor recebe a receita fixa, e a energia desse contrato, ela é valorada para a distribuidora ao PLD. Por outro lado, numa situação em que o CMO supera o CVU ao despacho, o empreendedor receberá, além da receita fixa, essa receita variável. O pedido, aqui, na verdade, é que seja observada essa condição, de modo que o CCA, por disponibilidade, seja valorado pelo menor valor entre a receita fixa e o PLD, na medida em que aqui foi feita a contratação integral da energia para a reposição de lastro, e a receita fixa e o CVU. A utilização do ICB, no nosso ponto de vista, ela é inadequada porque o ICB, ele trata-se de um índice que foi valorado, ele resulta do custo marginal de operação que foi calculado à época do leilão, ou seja, com anos e anos de antecedência em relação à efetiva operação comercial. Nesse caso, com cinco anos de antecedência. E esse custo marginal de operação, assim como o próprio PLD, ele é um dado volátil. Então ele não seria adequado para no momento em que a usina, de fato, hoje está em operação, seja utilizado para valorar o critério de repasse numa condição conhecida de despacho. Bom, o pedido, como foi colocado, os parâmetros que têm sido utilizados aqui na agência é a demonstração da diligência do empreendedor. E aqui é inequívoca a comprovação dessa diligência, porque até o momento foram feitos investimentos da ordem de quase 3 bilhões nessa usina. O empreendedor tem se esforçado para superar todas as situações adversas, inclusive, de forma inédita, houve até a aquisição da empreiteira responsável pela gestão do empreendimento, pelos próprios investidores. Houve também esse investimento nessa conexão provisória da subestação da subestação Cauip, e é isso que permite hoje que essa energia seja escoada. Se isso não tivesse sendo feito, provavelmente nós estaríamos hoje aqui numa situação de uma usina apta a entrar em operação comercial com a possibilidade de pedir receita por isso. Foi efetuada a compra de energia para cumprimento da integralidade do contrato, 615 megawatts médios, o que neutraliza os efeitos sobre o mercado de energia e a usina já está com a sua máquina 1 em operação comercial desde 1º de dezembro de 2012. E também tem que é um critério econômico justo, ou seja, que traz essa neutralidade desejada para o consumidor por um lado e não penaliza o gerador para o outro. Por quê? Ao se permitir o repasse do mínimo entre o custo de compra para a recomposição de lastro e o contrato de venda original, o empreendedor não ofere nenhum benefício econômico, não há vantagem econômica para ele e, por outro lado, o consumidor não experimenta um sobrecusto. Por quê? Porque o teto será o valor do CSA por disponibilidade, o valor real do CSA por disponibilidade. Bom, em resumo, aqui é um resumo de todo o pedido que foi formulado, o pleito é no sentido de que seja permitido o repasse do menor valor entre o preço do contrato de reposição de lastro e o preço do contrato regulado original e que esse preço do contrato original não seja valorado pelo ICB, mas sim olhando a condição operativa real da usina. Ela não sendo despachada, receita fixa mais PLD, ou em uma situação de despacho, receita fixa mais CVU, no caso, o menor valor entre eles. Como dito já, o empreendedor não tem benefício econômico com esse atraso e nem com esse critério de repasse, o consumidor não paga mais do que ele pagaria, ele já caria, caso a usina estivesse em operação comercial. Esses cálculos todos, eles já podem ser realizados, porque os valores de PLD já são conhecidos, os contratos também já foram todos apresentados aqui para essa agência. Houve o cumprimento integral do atendimento do CCA, na medida em que foi contratada a integralidade dos montantes. E o pedido, em outras palavras, nós entendemos que ele reflete na verdade um ICB real, não aquele ICB previsto com cinco anos de antecedência à época do leilão. Inclusive, na audiência pública, na nota técnica da área que trata do assunto, ao se comentar sobre o ICB, isso é ressaltado, trata-se de um custo esperado. E o que a gente pede aqui é que seja avaliado a partir do custo real. Bom, isso agradeço a atenção de todos. Procuradoria. Nesse caso, não há parecer da Procuradoria, mas a Procuradoria tem se manifestado por meio de pareceres e que o afastamento do artigo terceiro da resolução número 65 somente se justifica quando o agente não é responsável pelo atraso. Trata-se de pleito do agente setorial Porto do PCA em geração de energia SA, visando afastar o artigo terceiro da resolução 65 de 2005. No caso de empreendimentos que participaram de leilões regulados, cuja energia elétrica produzida esteja comprometida com CCARs, o atraso no início da operação comercial de unidade geradora poderá implicar a insuficiência de lastro para a cobertura dos respectivos CCARs. Nessa medida, o gerador está sujeito à aplicação da resolução normativa 165 de 2005, que disciplina as condições para a contratação de energia elétrica no âmbito da CCE, no caso de atraso de início da operação comercial da unidade geradora. Ao disciplinar a obrigação de recomposição de lastro para garantir os contratos de venda de empreendimentos que descumpriram o prazo de início da operação comercial, a resolução 65 introduziu o sinal econômico que visa minimizar tais ocorrências e induzir a recontratação eficiente de energia elétrica por parte dos agentes. Então, são dois sinais econômicos que a agência privilegiou. Um, minimizar a ocorrência de atraso e dois, induzir a que esse agente recontrate para não trazer prejuízos para o mercado. Adicionalmente, a resolução 165 criou mecanismos para que eventuais reduções de custos obtidas em relação aos contratos de vendas originais sejam transferidos aos consumidores finais por meio de repasse às tarifas. Acerca desse tema, eu já tive a oportunidade de assim me manifestar. Isso na deliberação do caso da EPASA. Entendo que a resolução 165 é parte importante do arcabouço regulatório vigente e que não foi editada com o intuito de estabelecer penalidades, mas de impor aos agentes sinais econômicos indutores de eficiência, investigando-os a evitar atraso na entrada em operação de seus empreendimentos. Arrimo minha alegação no disposto no voto condutor da aprovação daquela resolução, que justifica a proposta a partir da necessidade de estabelecer mecanismos que induzam o agente vendedor da energia a minimizar os tempos de atraso de sua ocorrência, independente das penalidades cabíveis. Ademais, é entendimento já consolidado nesse colegiado que a resolução 165 não possui caráter sancionatório, mas visa tão somente proteger o comprador da energia e o consumidor final dos impactos decorrentes de eventuais atrasos dos geradores. Em apertadas sínteses, as últimas deliberações desse colegiado sobre o tema foram no sentido de que as sanções administrativas em decorrência do atraso são imputáveis, salvo se caracterizado a excludente responsabilidade. Já a resolução normativa 165 pode ser parcialmente afastada caso fique comprovado o esforço na implantação do empreendimento e a diligência na recomposição de lastro ou ainda causas excludentes de responsabilidade. É que a sinalização embutida na norma procura coibir situações em que o empreendedor se beneficia do próprio atraso em detrimento do consumidor final. Constata-se nos autos que a concessionária em que pese a adversidade enfrentada na implantação da UTP-100 e aqui não vamos entrar no mérito de quem deu causa independente de quem deu causa não deixou de honrar as obrigações comerciais de recomposição de lastro em face do atraso na entrada na operação comercial da usina. Deve-se deixar claro que há diferença na conduta do agente que, embora com cronograma atrasado, celebra contratos para garantir as obrigações pactuadas e aquele que simplesmente ignora o que foi pactuado no âmbito do CCAR. Deve-se entretanto deixar claro que a diferença entre a conduta do agente sotorial que, embora com o cronograma atrasado, celebra contratos e as obrigações pactuadas e a conduta daquele que ignora. Não se pode perder de perspectiva nesse ponto que a interessada celebrou o contrato bilateral para a recomposição de lastro, razão pela qual foram afastadas as penalidades da CCE por insuficiência de lastro. Na mesma linha, necessário reconhecer que, ao celebrar o contrato de recomposição de lastro, antes da ocorrência do atraso, o agente atuou de forma a prevenir que sua falta pudesse impor ônus aos compradores do CCAR. Dessa maneira, nada obstante a ausência de excludente de responsabilidade, vislumbro que o caso em exame reúne os requisitos ensejadores do afastamento do artigo terceiro da resolução 65, a saber, a postura diligente do empreendedor, uma vez que, identificada a insuficiência de lastro, o agente celebrou tempestivamente os contratos necessários à garantia de seus CCARs, e a ausência de vantagem financeira obtida pelo empreendedor com o atraso do cronograma. O avançado estado das obras de implantação da UTE-PSN1 encontra-se documentado nos autos. Com efeito, a usina encontra-se já em fase de operação em teste, conforme o despacho 4.146. Se eu não me engano, agora ela já está em operação comercial, está me dizendo ali o superintendente, vou ajustar aqui esse parágrafo. Ademais, ao celebrar contrato bilateral para recomposição de lastro, a interessada evitou a aplicação de penalidade pela CCAR, bem como atuou de forma a prevenir que sua falta pudesse impor ondas aos compradores de CCAR. Impende reconhecer, por necessário, que diante dos fatos assentados, o presente caso guarda identidade com tratamento conferido para o ex-colegiado a PCH Piedade, Ibirama, Santa Luzias, Salto São João, a UTE Palmeira de Goiás, o TSWAP2, o HMAOA, PCH Pedra Furada, onde em todos esses casos restou consignado que para fins de repasse seria adotado o menor valor entre o contrato de substituição de lastro e o contrato de leilão CCAR, desde que o contrato celebrado para substituição de lastro atenda às exigências das normas que tratam do registro, homologação e aprovação do contrato de compra de energia. E aqui eu trago os julgados pelo colegiado. Nesse contexto, ressalta-se que o esforço do empreendedor em superar a situação adversa de grave repercussão financeira deve ser reconhecido. Afigura-se, portanto, razoável afastar o artigo terceiro da resolução 165, reconhecendo para efeito de repasse tarifário o menor valor entre o contrato de substituição do lastro e o do contrato de CCAR. Foi exatamente assim que a diretoria procedeu em casos semelhantes, não havendo qualquer justificativa para que se faça diferente agora. Eventuais diferenças, a maior conforme a legislação e os próprios CCAR, são de ônus do vendedor que permanecerá obrigado a celebrar contratos de recomposição de lastro. Agora, sobre o custo do CCAR por disponibilidade para efeito da aplicação do limite de repasse. Para dar cumprimento ao entendimento colegiado, deve-se simular a execução do CCAR caso o empreendimento estivesse em operação comercial. Nas situações em que o CVU for maior que o PLD, ou seja, nos casos em que a usina, se estivesse em operação comercial, não seria despachada pelo operador nacional de sistema, o critério de comparação com o preço contratado de recomposição seria de acordo com a fórmula citada em tela. Então, quando o CVU é maior que o PLD, no contrato tem a fórmula do que o consumidor paga. E nas situações em que o CVU for menor que o PLD, ou seja, nos casos em que a usina, se estivesse em operação comercial, seria despachada pelo OMS, o critério de comparação seria também a fórmula oriunda do contrato. Propõe-se utilizar, como critério de comparação com o custo do contrato de substituição, a simulação do gasto que as distribuidoras encorreriam caso o CCAR por disponibilidade estivesse sendo executados, como se a usina em operação comercial estivesse. Quanto à definição do que é o custo do contrato para efeito limite repasse, faz-se necessário alguns esclarecimentos. Não há dúvidas quanto ao custo de um CCAR por quantidade, pois tanto o preço de energia elétrica quanto a quantidade comercializada são constantes e encontram-se fixados no próprio instrumento contratual. Para o consumidor regulado, usuário final da energia adquirida pela distribuidora, esse contrato apresenta o custo mensal correspondente ao produto do preço e do montante. Ressalta-se que o montante de energia elétrica utilizado pela valoração do contrato não é necessariamente igual ao montante de energia elétrica efetivamente gerado pela usina contratada. Enquanto aquele é fixo e corresponde à fração da garantia física atribuída à usina, constituindo obrigação de entrega, este é variável e depende da otimização do despacho eletroenergético promovido pelo operador nacional do sistema ao sistema interligado nacional. As eventuais diferenças entre os montantes contratados e gerados são valorizados a PLD por inteiro risco do gerador. Na mesma simplicidade, a mesma simplicidade não se verifica quando se procura estabelecer o custo de CCAR por disponibilidade, que é o caso em análise. Em primeiro lugar, o agente tem a obrigação de produzir energia elétrica no montante fixado pelo ONS na otimização do despacho. Em contrapartida, a parte compradora se obriga a pagar a receita fixa mensal que cobre os custos de operação e de manutenção da usina e o custo variável de geração, equivalente ao produto do custo variável unitário pelo montante efetivamente gerado. Diferentemente do que ocorre no CCAR por quantidade, toda energia gerada é valorada ao PLD, sendo as exposições positivas ou negativas arcadas pelo consumidor. Por sua vez, o montante comercializado estabelecido no contrato serve tão somente para conferir laço contratual para a carga da distribuidora adquirente. Infere-se que a forma proposta pela SEM na nota técnica 90-2012 para valorar o CCAR por disponibilidade, que seria o empregando o ICB, não representa de modo adequado o seu custo efetivo. Para a aplicação da resolução 65-2005, no caso de contratos por disponibilidade, vem-se aplicando o produto do ICB ou do CVU, pela quantidade de energia comercializada em estreita analogia com o procedimento utilizado para os contratos por quantidade. Ocorre que, senhores diretores, o ICB ou o CVU não representam preços pagos para a quitação das obrigações previstas no contrato. O ICB é uma métrica utilizada para determinar quem são os proponentes vencedores em uma licitação para a contratação do suprimento de longo prazo no ACR. Pode-se dizer que esse parâmetro representa o custo médio de aquisição ao longo da execução continuada do contrato, ou seja, aqui no caso dos 15 anos, considerando que o despacho do INS ocorreria na média próximo dos cenários hidrológicos estimados pela cadeia de modelos computacionais utilizadas no cálculo da garantia física da usina. No entanto, como o atraso da entrada em operação comercial usualmente representa apenas uma fração de período de suprimento contratual, o contrato como um todo que é fixado em 15 anos, tem-se que o ICB é um estimador adequado para o valor econômico da energia que deveria ser entregue no período de atraso, uma vez que representa o custo médio da energia durante 15 anos de suprimento. Já o custo efetivo do contrato depende essencialmente do PLD. Como já citado nesse voto, é da relação entre o PLD e o CVU que se define o despacho ou não da usina, com repercussões inclusivas na forma de pagamento, dependendo se despacho ou não despacho tem uma forma de ser empregado. Depende-se do exposto que o custo do contrato por quantidade não depende do cenário hidrológico, sendo facilmente determinável a partir de poucos parâmetros fixados no próprio contrato. Por sua vez, o custo do contrato por disponibilidade depende fortemente do PLD e do cenário hidrológico, sendo determinado a partir da combinação entre parâmetros estabelecidos no contrato e o resultante da otimização do despacho hidrotérmico. Verifica-se que usar o ICB ou o CVU para calcular o custo incorrido pela termoelétrica contratada por disponibilidade para efeitos de limite de repasse em cenário de PLD elevado resulta em alocação excessivamente onerosa para o agente vendedor e em cenário de PLD baixo, o que ocorre a maior parte do tempo em alocação bastante favorável ao agente vendedor. Deve-se, no entanto, procurar uma alocação justa. No caso, em exame, tal alocação consiste em considerar para efeitos de repasse o custo que seria efetivamente suportado pelo consumidor caso a usina estivesse em operação comercial. E aqui, senhores diretores, eu faço um parênteses para destacar, botar um foco aqui no meu raciocínio. Em todas as decisões que tomamos aqui no colegiado, independente se o contrato era por disponibilidade ou quantidade, o princípio que balizou os encaminhamentos foi o seguinte, devemos proteger o consumidor. Caso essa usina estivesse em operação, quanto o consumidor pagaria? X. Então, obriga-se o agente gerador recompor lastro e se remunera esse agente gerador até o valor de X. Caso ele recomponha lastro num valor inferior, ou seja, X menos 5, o consumidor é beneficiário, porque ele só vai ser remunerado em X menos 5. o consumidor deveria pagar um montante X e está pagando X menos 5. E aí, eu estou procurando repercutir com isonomia aos casos que julgamos essa métrica para esse contrato. Avalia-se quanto o consumidor iria pagar se a usina estivesse em funcionamento e colocar essa trava. O que ele adquirir acima desse valor é custo do acionista, o consumidor vai pagar até CCAR e caso ele consiga em algumas semanas, como vamos ver na tabela, adquirir energia num valor menor, ele será remunerado tão somente pelo valor da aquisição de laços, sendo o consumidor beneficiado por a diferença entre o valor pago e o valor que deveria pagar diante do atraso. Esse encaminhamento, ele assegura aos geradores contratados por disponibilidade tratamento isonômico aquele conferido aos geradores contratados por quantidade, na medida em que limita o repasse da recomposição da insuficiência de lastro nos casos de atraso na operação comercial ao menor valor entre o custo da recomposição de lastro e o custo do CCAR. Vamos aqui adentrar no custo do CCAR por disponibilidade da OAP-100. Essa tabela aqui que estava sendo fechada agora com a área técnica. A tabela 1 apresenta a estimativa dos custos de aquisição e de repasse de acordo com as diversas hipóteses ventiladas no voto e servem para ilustrar os pontos aqui discutidos. Ressalta-se que o cálculo foi realizado com base nas semanas operativas e que são necessários pequenos ajustes em razão da contabilização ser mensal. Os valores exatos vão ser calculados pela CCAR. Então, senhores diretores, aqui em laranja nós temos a primeira coluna nós temos a semana operativa desde julho até dezembro. Em laranja nós temos a situação em que a usina foi despachada quando a CVU é menor que o PLD ou seja, ela estaria operando despachada e a situação em que a usina não foi despachada quando o CVU foi menor que o PLD isso uma análise semanal. E em amarelo a gente traz o cálculo como se a usina em geração estivesse. Ou seja, caso essa usina tivesse operação comercial quanto que o consumidor iria pagar. Na primeira coluna em verde a gente traz o valor que referencia o montante gasto com o agente gerador para aportar o lastro. Então aqui a gente já infere um ponto. Caso a usina estivesse em operação o consumidor pagaria 432 milhões de reais no período todo e o montante gasto para aportar o laço foi de 586 milhões de reais. A coluna seguinte ele faz o cálculo utilizando como a média o CVU na sequência o PLD mais 10 e na última coluna empregando-se o ICB. E a coluna laranja ela emprega o seguinte raciocínio considera a usina como se estivesse em operação comercial mas entretanto respeita aquela condição de benefício ao consumidor ou seja caso o montante de lastro seja auferido num valor menor que o CCAR o consumidor vai pagar tão somente a aquisição de lastro não devendo pagar o CCAR por inteiro. Então eu chamo atenção aqui para o valor da semana operativa de 11 de agosto a 17 de agosto se a usina estivesse em operação o custo para o consumidor seria de 20 milhões 922 mil reais nessa semana o empreendedor aportou 14 milhões e 92 mil reais nessa semana de lastro então como o consumidor pagaria praticamente 21 milhões e o consumidor aportou e o gerador aportou de 14 milhões coloca-se a trava no montante do lastro aportado então o valor que o consumidor vai pagar seria 14 milhões e nesse caso ele pagou menos que se a usina estivesse em operação de tal sorte que o resultado final disso que está sendo analisado por semana conduz ao seguinte resultado se a usina estivesse em operação seria gasto pelo consumidor 432 milhões de reais o empreendedor gastou 586 milhões de reais para portar lastro e como em algumas semanas o lastro aportado foi inferior ao custo do consumidor então o montante que o consumidor deve pagar no raciocínio desse voto seria os 394 milhões que seria a nossa trava ou seja de acordo com o contrato se a usina estivesse em operação o consumidor seria onerado em 432 e com o aporte de lastro esse valor que está sendo repassado para o consumidor é de 394 ou seja inferior ao que ele pagaria se a usina em operação estivesse nesse exemplo ou seja os números dessa tabela o PLD nesse período valiou de 88,78 reais até 453,51 reais observa-se que na semana em que o PLD é alto o correspondente custo de recomposição de laço também é alto caso a usina estivesse operando no período o custo de contratação na disponibilidade corresponderia aproximadamente 432 milhões como a usina está atrasada o custo total da recomposição de lastro corresponde aos 586 milhões e logo o consumidor ele está arcando com o total previsto de 394 milhões que é obtido a partir do somatório de semana a semana do menor valor entre o que seria praticado caso a usina estivesse em operação comercial e o custo do contrato de recomposição como demonstrado ao longo desse voto nem CVU nem CB constitui parâmetros adequados para ferir o custo efetivo de contratação por disponibilidade a qual por sua natureza intrínseca não pode ser dissociado do espaço do sistema no caso considerar as usinas como se em operação comercial estivesse apresenta mais aderência aos estames do decreto 5163 de 2004 e esse normativo prevê a adoção de medidas que estimulem o agente vendedor a regularizar sua operação o quanto antes possível o regulamento remete ao mecanismo fixado pela agência no caso resolução 165 a dupla tarefa de promover o sinal econômico para que o agente vendedor envie os esforços necessários para entrar em operação comercial sem reduzir sobre a maneira capacidade financeira necessária a finalização do empreendimento e ao mesmo tempo capturar eventuais ganhos decorrentes da recomposição para o consumidor o sinal econômico preconizado pela resolução normativa 165 de 2005 consiste em mecanismo limitador do repasse à tarifa dos consumidores finais trata-se portanto de estímulo para coibir o atraso de agentes geradores que redunda em efeitos circunstancialmente positivos para o consumidor ocorre que a resolução 165 impõe esse sinal econômico ao gerador sem ponderar duas circunstâncias essenciais adequada à aplicação da norma que é a responsabilidade pelo atraso e a diligência na regularização no caso concreto deve ser entendida como diligência recomposição tempestiva do lastro de venda e a inexistência de prejuízo efetivo ao consumidor em razão do atraso esse é o principal conceito que a gente precisa resguardar aqui e esse colegiado já afirmou o entendimento em diversos precedentes no sentido de desde que se identifique diligência do agente gerador assegurar o repasse do menor valor entre o preço do contrato e o preço do contrato de recomposição sob a ótica do agente vendedor a obrigatoriedade de recomposição por si só já constitui gravame financeiro significativo uma vez que a obrigação contratual de suprimento passa a ser atendida com a energia de terceiros e nessa situação a eventual redução de custo de que trata o decreto não se materializa com efeito carece de razoabilidade agravar a situação do agente vendedor diligente sobre o fundamento de incentivá-lo a regularizar a situação de seu empreendimento quando o próprio atraso já lhe impõe ônus financeiro compatível com a obrigação estabelecida perante aqueles que lhe contratam o suprimento de energia elétrica o entendimento firmado por esse colegiado encontra-se em linha com o caráter preventivo do artigo 8º do decreto 5163 quando assegura que o repasse do menor valor dos custos entre a contratação original e a recomposição fosse repassado integralmente o valor do contrato original poderia haver situação em que o agente vendedor conseguiria compensar eventuais custos adicionais decorrente do atraso com a recomposição contratual feita a preços bastante favoráveis no mercado não é o que se deseja a lucratividade do empreendimento deve estar associada a sua efetiva geração ou disponibilização de energia elétrica para o sistema no caso concreto verifica-se que a Porto P100 atendeu os requisitos de diligência na recomposição de laços seus contratos de venda não trazendo ônus aos consumidores pelo atraso na implantação da central geladora que lhe foi otorgada e com efeito em linha com o entendimento já pacificado nesse colediado deve ser assegurada requerente o repasse do menor custo entre os contratos de venda originais e as contratações para recompô-los passo a leitura do dispositivo de voto fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo número 48500 004830 2012 voto por conhecer e dar parcial o provimento ao pleito interposto pela Porto P100 para afastar a aplicação do artigo 3º da resolução 65 de 23 de julho a 1º de dezembro que é quando houve a operação comercial devendo ser considerado para fim de repasse nesse período o menor valor entre o custo mensal do contrato de substituição de lastro e o custo mensal do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado por disponibilidade calculado como se a usina estivesse em operação comercial desde que o contrato celebrado para substituição de lastro atenda às exigências das normas que tratam do registro homologação e aprovação do contrato de compra de energia mantendo válidos os demais dispositivos da resolução é o voto aqui em discussão aqui eu só André no mérito não faz muita diferença mas no padrão que a gente sempre adota no caso a gente afasta o inciso 3º e 4º do artigo 3º da resolução 65 porque na verdade os artigos os incisos 1º e 2º é exatamente a comparação entre o contrato e o contrato de lastro então na verdade a gente afasta parcialmente o artigo 3º tudo bem para dar o alcance que você coloca aqui na sequência que é repassar o menor dos dois mas é exatamente o que faz a comparação os incisos 1 e 2 quer dizer o que afastamos é o terceiro que é o da PLD mais 10 e o quarto que é o da escadinha em alguns casos também afastamos que é o caso da proposta não sei se não valeria a pena para afastar os dois e aí como está dito aqui explicar como calculou o inciso 2 que não é no caso do do CVU lá do ICB e sim do efetivamente verificado o meu eu não tenho problema em acatar essa sugestão mas é só uma ponderação como é que eu entendi como é que é o do IC2 em vez de afastar o artigo terceiro afastar os incisos que o Romeu propõe assim nós temos vários relatores o Romeu de fato nos processos que ele relata que trata de 1.6 ele sempre atua dessa forma eu já conduzo de outra maneira mas o efeito é o mesmo pelo seguinte agora eu passo a dizer de uma forma explícita a gente afasta o inciso o segundo e o terceiro que o Romeu está colocando e na sequência coloca terceiro e o quarto desculpa terceiro e o quarto e na sequência coloca-se a frase que deve ser repassado o menor valor entre o CCAR e obtenção de lastro isso de certa forma um você está afastando implicitamente o outro tacitamente então dá no mesmo eu estou entendendo que ao dizer que a gente tem que repassar o menor valor entre o CCAR e o contratado assim o efeito é o mesmo é só a forma de colocar de se expressar como nessa proposta a gente afasta parte expresso e parte tacitamente eu optei aqui pela técnica de dar um comando que afasta-se tacitamente mas não tem problema nenhum é, equivale em colocar dessa forma na sua tabela lá na segunda coluna verde aqueles valores que eu não entendi como é que você colocou como é que é o terceiro naquela sua tabela ah isso aqui é o valor que foi gasto pelo agente para recompor o lastro não a primeira coluna a primeira coluna a segunda a segunda coluna é usando naquelas fórmulas lá do contrato o CVU a gente faz o CVU PLD mais 10 e o ICB usando o CVU é que se usando o CVU um processo mais restritivo ou seja ele alcançaria 230 milhões só o CVU sem receita fixa só o CVU sem receita fixa isso porque hoje a resolução como está no caso lá o inciso 4 é o segundo né Juliano é o inciso 2 porque o inciso 4 ele não é aplicável a esse tipo de empreendimento o inciso 4 é para um caso de contrato por quantidade aqui é disponibilidade então aplicar-se e é o segundo que estabelece o CVU como parâmetro para efeito de repasse aí seria ou o CVU ou o PLD mais 10% ou o preço do contrato de recomposição o que for menor e o PLD seria a coluna seguinte só para se acompanhar o que as áreas já tem feito e foi feito por despacho é determinar a aplicação do ICB e na revisão da 165 também está proposta a aplicação do ICB para esse caso aí o que o doutor André traz é uma reflexão no sentido de que o ICB também não deveria ser aplicado então simula-se aqui qual seria o efeito para o consumo da usina em operação eu até acho a tese procedente acho razoável acho que talvez a gente deve se refletir com as áreas por que não essa proposta e sim o ICB na revisão da 165 que é o que as áreas estão hoje sugerindo e essa reflexão das áreas diante do que está aqui proposto pelo doutor André que eu ainda não tenho eu não tenho uma posição das áreas sobre a razão pela qual em vez de adotarmos o ICB adotarmos uma proposta dessa ou o contrário isso é que eu não você que é relator da revisão eu sou relator a previsão é que a gente julgue isso na primeira reunião de janeiro em que tivermos na primeira reunião de 2013 em que tivermos todos os diretores presentes não sei se entende você está dizendo que na versão que está ainda em discussão as áreas estão propondo usar o ICB o ICB é a última coluna isso o ICB é a última coluna no calco que é essa questão então ainda vai ter que ser enfrentada porque claro se nós porque pelo que eu sei as áreas quando isso até então a diretoria não tomou ainda nenhuma decisão com relação a essa questão as áreas têm interpretado de aplicar o ICB não é isso agora já naquele caso que você está com voto visto da aquela térmica lá do sul como é que chama candiota naquele caso eu lembro até que o diretor André já fez uma consideração e no meu voto que ainda não não foi apreciado pelo todo o colegiado tem uma ideia de encaminhamento alinhado com isso daqui mas de fato a diretoria ainda não decidiu a matéria que estaríamos inaugurando uma decisão da diretoria não é isso? pelo que eu me lembro o doutor André é bem recorda os nossos precedentes e lá a gente de fato nós sempre definimos o valor do contrato de recomposição ou o valor do contrato original que não está plenamente cumprido dado que não existe a usina ainda em operação mas nós nunca entramos na discussão de sobre saber qual o valor que nós utilizaremos como parâmetro e referência do que seria o contrato original essa discussão a gente não travou então na 165 o ICB não está previsto hoje na 165 então na revisão dela a área propõe o ICB doutor André trouxe uma razoada aqui e eu vejo bastante procedência no que aqui foi trazido no sentido de que o ICB não é um parâmetro aplicável não deveria ser um parâmetro por nós eleito então é coisa mais só a dúvida ver se estou com a compreensão correta porque como a diretoria já deliberou casos que implicaria vamos dizer assim na aplicação do ICB dessa escolha aqui só que ela não carimbou ela não precisou como calcular aí a área tem interpretado que deveria usar o ICB mas não é um comando direto agora o que o André está trazendo é que dado essa essa discussão essa reflexão talvez fosse melhor a gente aperfeiçoar a qualidade da nossa decisão para carimbar como calcular não é isso? é isso né o que eu pondero senhores diretores é o seguinte primeiro é afastar o 65 e essa discussão a gente quando iniciou esse processo era sempre bem discutido aqui no colegiado mas isso aí já se pacificou que se o agente que ela não tem função punitiva que se o agente foi diligente deve se afastar então é isso afastar a 165 é a proposta e depois é o princípio que está por trás de todos os julgados aqui que eu cito como precedente que é respeitar o valor que o consumidor iria pagar se essa usina tivesse em operação quanto o consumidor pagaria? essa pergunta está respondida na coluna amarela o consumidor pagaria nas semanas operativas o que está na coluna amarela então qual é a análise que se faz? nós temos aqui um teto e verifica-se quanto que esse agente foi onerado para recompor o lastro é a primeira coluna verde toda vez que o valor da primeira coluna verde for inferior ao valor da coluna amarela o gerador vai ter a remuneração integral toda vez que ele for superior trava-se no valor do que o consumidor iria pagar que foi o resultado do leilão não posso fazer com que o consumidor participe do leilão compre um produto por 10 e impor ele um custo de 11 é tão somente esse o princípio então chega-se a conclusão que se nesse período a usina tivesse em funcionamento o consumidor pagaria 432 milhões aproximados o gerador recompôs lastro sendo onerado em 586 milhões ou seja mais de 100 mais um valor mais de 100 milhões a maior ou seja está sendo dado o sinal econômico restritivo para ele para que ele busque e de fato se verificou já entrou em operação comercial e o consumidor observando essa regra ele está sendo onerado em 394 milhões então que conclusão posso tirar daqui a gente está atendendo exatamente o sinal do decreto 5163 dei o sinal econômico para o gerador para que ele tome todas as medidas necessárias para trazer seu empreendimento à geração e respeitei o consumidor que não poderia ser onerado mais 432 milhões e nesse caso até com a vantagem porque o como o aporte de laço foi no valor inferior essa diferença ela não pode ser alocada para o gerador foi outra discussão que tivemos aqui e que todos comungamos é inadequado ninguém quer estimular o gerador atrasar é tudo que não se quer o sinal é contrário então quando há esse ganho esse ganho é repassado para o consumidor isso que faz a diferença entre o valor que ele gastaria 432 para o valor efetivamente pago 394 e esse espírito é o que foi adotado em todos os contratos por disponibilidade então é mais ou menos assim que enxergo a questão só eu me lembro que eu ainda era da 100 quando a Anel calculou o primeiro VR e aí a gente ficou em dúvida se para calcular o VR a gente utilizava a receita fixa ou se o ICB aí entramos em toda essa discussão acabamos utilizando o ICB e daí em diante o ICB para tudo mas na época se nós já é aqui o André ele vai muito nos números mas dessa maneira eu fui aqui assinando a nota técnica da 100 lá atrás do primeiro VR isso aí é mais inteligente porque em geral o PLD é baixo então se o PLD é baixo o consumidor vai pagar menos se for o ICB o consumidor vai pagar sempre o ICB se for olhar nos números como agora foi o momento de muito despacho de termos que eu vou parecendo que vai ser sempre vantagem mas em geral do jeito que está aí eu acho que vai ser sempre melhor para o consumidor porque quando ela não é despachada ele vai pagar a receita fixa mas a despesa de operação é manutenção não tem combustível então eu acho que essa é mais contra mim mesmo mas acho que é mais inteligente acho que o conceitualmente é melhor talvez seja até está disposto a refletir lá na 165 o que eu confesso nesse exemplo que o senhor dá de fato o consumidor no cenário de PLD é baixo se o limite fosse o ICB o consumidor seria onerado é mas o limite é aí esbarraria no PLD mais 10 numa condição em que a gente não afasta o 165 então o 165 hoje não tem um problema porque num cenário desse o consumidor estaria protegido pelo parâmetro do PLD mais 10 é porque na minha cabeça tem o PLD mais 10 eu sempre é exatamente esse que o Julião está colocando por isso que eu no início da fala que a gente está afastando o 165 na vigência do 165 você compara tem o PLD mais 10 e o CVU vai esbarrar sempre no menor mas o que eu eu gostaria só de trazer de novo aqui e frisar para os senhores é o seguinte o que a gente aqui está respeitando não é estimativo o ICB tem uma lógica assim a gente procurou mostrar aqui no voto é um valor médio considerando a hidraulicidade dos 15 anos do contrato o que a gente está querendo fazer aqui não é trabalhar com estimativa mas o valor real se a usina estivesse funcionando quanto o consumidor paga essa conta é factiva a gente tem o PLD estamos tratando aqui de fato passado então está aqui o número que está levantado o consumidor paga esse montante então o consumidor tem que ser protegido nesse montante e o gerador aportou lastro o consumidor se beneficia que no caso dessa diferença está pagando um montante inferior e nós estamos avaliando aqui um prazo de seis meses o ICB por isso que eu concordo com o Julião e com o Edvaldo quando colocam que o ICB é adequado numa situação de 165 aqui a gente está afastando a aplicação da 165 e toda a fundamentação que está por trás disso é outra é apenas se ter justiça entre o que o consumidor iria pagar e o que foi aportado de lastro por isso que eu afasto um pouquinho essa discussão para tomar essa conclusão e daí é o entendimento que a audiência pública da 165 ela segue que é para aqueles casos em que a gente está afastando a aplicação da 165 uma dúvida nesse ponto essa comparação seria mês a mês ou pelo período? o meu é que como a gente tem que avaliar se a usina é despachada ou não despachada é semanal então a gente faz a análise do CBO eu digo assim a coluna amarela com a primeira verde a maioria dos meses claro que a verde é maior mas nos primeiros meses é o contrário então diz assim faz uma diferença fazer a comparação do período ou mês a mês não é é mês a mês não a comparação semana a semana está feita semana a semana semana a semana é que fica mais preciso mais rigoroso na linha que você está dizendo é semana a semana quer dizer então vai ficar na coluna amarela ou na verde semana a semana isso a proposta é essa então quer dizer não seria o 432 é não seria não isso aí seria pago agora nas semanas que ele adquiriu o lastro valor menor aí por isso que dá no 394 394 já está computando essa que a verde é menor exato então esse encaminhamento traz um benefício para o consumidor que ele iria pagar 432 está pagando 394 e traz um sinal econômico para o agente geração ser inteligente porque ele foi onerado em 586 está sendo remunerado em 394 o que atende aos preceitos do decreto 563 eu confesso que eu não tenho dúvida mesmo que eu fizemos simulando foi bom simular uma questão dessa aí mas realmente quando a gente tem um cenário realmente de de PLD mais baixo mais alto modifica isso e a gente e também a gente faz uma análise como se tivesse uma situação de normalidade que não tem a gente tem que tentar e dar um sinal claro e objetivo para o agente fazer os esforços para colocar a usina em operação a gente se bem lembra essa usina aqui no início do ano passado a gente vivia uma situação no início de ano com bastante chuva reservatórios cheios inclusive eu lembro que no meu voto eu não concordei com com a dispensa da responsabilidade do consumidor aí com relação com a produção da usina mas concordei de suspender os efeitos o efeito prático disso aí de suspender o CCAR porque era vantajoso para o consumidor que estava entrando aquela usina num momento que nem precisaria dela estar operando agora estamos falando em janeiro fevereiro do ano passado nós estamos até hoje com essa usina que na verdade ela tem a operação comercial mas que tem uma máquina operando que ainda não está operando que não consegue colocar metade da capacidade dela fornecer energia e o que a gente está precisando e isso aí tem que elevar o custo que tem para o país também se um conjunto de usinas dessas não entra o que está aumentando no tempo do PLD porque ela não está operando embora você considere o laço e os riscos que está colocando para o sistema como um todo então eu não sei se a gente está considerando todo esse incentivo que a gente tem que dar para fazer o que o cara tem que fazer é funcionar isso é a responsabilidade do agente a responsabilidade é totalmente dele não tem mais ninguém para agora não tem mais nada para a gente olhar aqui então eu fico pensando se a gente também já não vai definir aqui agora a regra vai ser assim eu não sei se tem outros aspectos que a gente deveria discutir que se poderia não ser essa melhor opção só uma ponderação corroboro da sua colocação mas só lembrando que a 165 ela não tem caráter sancionatório o processo sancionatório ela é conduzido pela 63 a incentiva de fazer e a 165 dá apenas o estímulo econômico para fazer funcionar exatamente essa análise a minha dúvida é se a gente já essa seria a melhor opção para fazer como que isso funcionasse para dar esse incentivo aqui como teve um cenário de PLD alto aí com essa simulação o CVU protege o consumidor e o agente de geração tem o prejuízo mas num cenário de PLD baixo deixa de ter incentivo para ele porque fica neutro para a gente num cenário de PLD baixo essa solução não dá sinal nenhum para o consumidor óbvio que num cenário de PLD alto dá mas num cenário de PLD baixo não eu também doutor André eu confesso que eu acho que o voto está bem construído eu entendi a tese tenho simpatia por ela mas eu quero ouvir as áreas sobre a razão pela qual na revisão da 165 eles insistem no ICB ok alguém mais uma interrogação então votação eu vou pedir vista e trago como eu mencionei na primeira reunião do ano em que eu trouxeram a 165 eu trago o caso de volta junto com a 165 ok dia de vista vamos suspender até que horas da hora eu sugiro que a gente suspenda a reunião agora que hora que nós retornamos são 13h20 15 horas 15 horas ok retornamos 15 horas tchau 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 tchau